Me chamam de ocioso, de petista, comunista Vermelhinho, maconheiro, esquerdista Mas eu estou, eu estou na luta Taxado de ateu, fanfarrista, cachaceiro Um marxista, incalto proletário A mais-valia do trabalho de um operário Sociólogo, do bem e do caos Sociólogo, fascista jamais Tô teólogo, do bem e do caos Tô teólogo, fascista jamais Não sou gado, encercadinho, arrumado A Amazônia queima para o agro E o mundo assiste tudo indignado Cidadão de bem negacionista Patriota golpista Lugar de bandido é na cadeia Sociólogo, do bem e do caos Sociólogo, fascista jamais Sociólogo, do bem e do caos Sociólogo, fascista jamais Sociólogo, no meio do caos Sociólogo, fascista jamais Sociólogo, fascista jamais öld Coro Corma Coro 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 Obrigado.